Ciro, o PT e o PMDB têm trabalhado para lhe deixar de ladinho ou isso é fofoca de quem ainda não chegou perto? Eles têm trabalhado muito, o que eu lamento, porque o Brasil, nesse momento, está vivendo uma situação grave, muito grave. E é nisso que eu penso toda hora. O Brasil está, nesse momento, com 13 milhões e 700 mil pessoas desempregadas, mais de 34 milhões de nossos irmãos e irmãs empurrados para a informalidade, correndo do rapa nas cidades, sofrendo todo tipo de humilhação, desorganizando o comércio formal. O Brasil anotou, isso me choca profundamente, 62 mil e 500 homicídios nos últimos 12 meses. Isso tudo espeta no coração do nosso povo muito medo, muita angústia. E, com medo e angústia, o povo olha para a política. E a política brasileira parece que não entende essa situação. De maneira que eu vejo como natural desses tempos, mas vejo como uma distância enorme dos políticos tradicionais em relação à agenda real do povo. E eu estou agarrado nisso, é achar uma fórmula de construir um projeto para o Brasil que devolva a esperança ao nosso povo.